Fala galera, beleza? NerdStone aqui trazendo mais um vídeo divulgando servidores... Nossa, o maluco dentro do bloco aqui! Acho que os caras estavam fazendo spaw aqui e cimentaram o pé dele, ele ficou preso ali. Tá, mas deixa quieto. E eu sei, eu sei, eu sei, eu tô com a minha skin diferente, calma, vou explicar. É porque eu fui lá na praia, né, tomei um bronzeado, aí ficou assim, olha só. Cortei o cabelinho também, agora ficou tudo retinho, quadrado, estilo Minecraft. Não, não é zoeira, é que eu tentei dar barra skin aqui, meu nick, mas não tá atualizando. Eu tentei sair do servidor, relogar tudo, mas não deu certo. Mas a gente vai assim mesmo, porque a gente não vai jogar F1, a gente vai jogar assim. Vocês não vão ver minha skin mesmo. A ideia é mostrar esse servidor aqui hoje, o LokiMC. É um servidor modo sobrevivência, olha só, tem isso de players online no momento. Tem eu ali, né, com a minha tagzinha youtuber, belezinha já. O spawn aqui, olha só que bonitinho, tudo decoradinho, vermelho e verde. O que eu achei mais legal foi essas cabeças. Esse aqui parece um mini bloco de redstone, achei muito legal. E esse servidor aqui tem bastante coisa nova, muita coisa novidade que até eu não sei, eu deixei pra explorar agora em vídeo com vocês. Vamos descobrindo o que algumas coisas faz. Não vou mostrar tudo também, se você quiser alguma coisa assim... Deixa eu tirar a print com ele. Vou mostrar algumas coisas assim mais por cima. Se você quiser ter mais detalhes, você vem jogar aqui. Aí você vai descobrir, vai ter o prazer de descobrir novas... Olha pra cá, aí. Só volto a querer passar perfume pra tirar a print. Vai logo, vai logo. Tirou já? Foi? Cara, eu acho que foi. Tá bom, já tirou a print. Vamos começar vendo as missões, cara. Eu mais estou curioso pra ver essas missões. Olha só, abriu umas coisas aqui no meu chat. Será que eu tenho que digitar? Digite sua resposta. Vamos colocar 3. Minerador. Opa, minerador. Acertar cast? Sim. Ahn... Quebrar stone. Nossa, tem que quebrar stone. Tá, e agora como que eu vou quebrar stone? Acho que eu tenho que vir nesse explorar aqui. Será que é só clicar nele? Boa, deu certo. Tem que quebrar 45 stone, mano. Pior que eu não tenho nem madeira pra picareta. Deixa eu pegar um kit aqui. Kit... Ah, aqui tem os rank, né? É tipo uma de sobrevivência com rank. Nem tava ligado disso. Deixa eu ver. Barra ranks. Ou você vai fazendo as casts lá e você vai upando de rank. Talvez seja isso, mano. Olha aqui, tem rank. Isso aqui não é tipo de VIP, não. Aqui não tem tanto VIP. Tem kit PvP e kit noob. Vamos pegar o kit noob? Pra mim poder quebrar essas pedras aqui e completar a missão. Machado Fênix. Nem sei que machado é esse, mano. Nem sei. Tô começando a jogar agora aqui nesse servidor. Tem stats também, olha só. Barra stats. Acabei de ver ali do ladinho, ó. Tô com leve 1 de desarmar. Tô com... Olha meu leve de espada. Cês vão se assustar. 249, mano. Como assim? Agora eu lembrei, cara. O dono desse servidor, ele tinha me dado isso de espada. Não fui eu que peguei farmando, não. Ele deu isso só pra me mostrar no vídeo. Ele me setou esses stats de espada. Pra mim, upar pro level 250. Porque ele falou que quando upa stats acontece alguma coisa com você. Olha o que eu achei aqui. Olha essa caverna, mano. Achei uma ravina aqui. Eu tô com 34 pedregudos já. Tô quase completando a cast. Depois eu vou upar lá. Pra vocês verem o que que acontece quando chega no level 250 de espada. Ou quando você upa as outras coisas, stats também. Deixa eu ver. Completei o cast. Boa. Agora eu tenho que quebrar 32 minérios de... Ah, não. Carvão, mano. Tem um ali, tem outro lá. Não, mas eu tô com preguiça. Eu não vou quebrar carvão, não. O que que eu ganhei completando a cast? Eu acho que tem que completar tudo pra ganhar alguma coisa. Nossa. Eu fiz isso pra upar a acrobacia, tá bom? Eu queria ouvir esse upar a acrobacia bem fácil. Então galera, é bem facinho upar a acrobacia aqui. Eu tenho que tomar cuidado pra não morrer. Essa pazinha serve pra você proteger teu terreno. Você clica aqui, ó. Aí vem aqui... Editor, corta essa parte lá depois, tá? Senão eu vou passar vergonha. Não. Depois eu vou ensinar pra vocês como proteger terreno e outras coisas. Agora eu quero vir aqui no carinha das missão de novo. Eu tô zoando, tá? O editor sou eu. Eu deixei aquilo de propósito. Deixa eu ver... Ah, não dá pra pegar o mesmo. Eu acho que dá pra mudar então. Deixa eu ver. Matador de mobs. Não. 3. Eu cancelei. Ah, 3. Matador de mobs. Daí eu mudo de cache. Tá, agora eu tenho que matar 30 zumbis. Pra matar o zumbi, você digita esse comando aqui, ó. Tive até que perguntar porque eu tinha esquecido. Barra ir mobs. Aqui tem mob trap do servidor e isso mesmo. Tem zumbi aqui pra você matar. Dá pra poupar desarmação neles. Desarmação não existe essa palavra, né? Dá pra poupar desarmar neles. Você vai irritando ele com a mão vazia. Você vai upando. Olha só ali, ó. Tá vendo ali do ladinho que tá upando? XP restante tá caindo e XP atual vai subindo. E eles são estacáveis ainda. Olha só, tem 21. Dá pra poupar... Acho que até o level 10 com isso aqui. Não, com isso aqui não. Mas se você matar todos os mobs, dá pra poupar até o level 10. Deixa eu upar aqui mais um levelzinho. Olha só, até o level 3 já. Bem facinho upar stats. No começo é fácil, na verdade. Conforme você vai upando, fica mais difícil. Aí aqui tem blaze pra você matar também. Tem vários spawners ali em cima. Só que o ruim aqui é que pode ter gente querendo competir com você, né? Você não vai farmar sozinho. Então se quiser fazer uma farm sozinho, você tem que comprar spawner. Pôr no teu terreno lá e tal. Aqui não é fractures nem nada. Ninguém vai explodir todas spawners. Não precisa fazer proteção. Fica tranquilo. Aí pra cá, não sei se vai ter outros spawners. Mas tem um zumbi aqui. Tem um zumbi aqui. Corre, né galo? Corre. Deixa o zumbi. E aqui também só tem esses três mobs. Se você quiser outro tipo, deixa eu fugir. Porque tem um zumbi lá. Aqui é o spawn. Olha só. Achei o spawn. Aqui que eu tava antes. E também já vou aproveitar porque eu quero comprar comidinha. Olha aqui. Barra Shop. Aqui tem comida que você pode comprar. Será que eu posso comprar? Mano, eu comprei uma batata aqui e achei bem louca essa loja. Olha como funciona. Você escolhe aqui. Aí você quer comprar, né? Então você adiciona 10. Aqui dá pra comprar 64. Aqui dá pra você tirar as batatas, ó. Daí eu quero comprar 44. Você clica aqui. Comprar em maior quantia. Acho que isso aqui vai comprar até acabar teu money. Aqui ele compra o tanto que você selecionou. Veio 45 porque eu já tinha uma. Bem bacana o sistema de loja. Aqui é o explorar que eu já tava antes. Então vamos ver as outras coisas que tem. Essas missão, realmente eu não sei o que ganha. E eu ia upar a espada, né? Eu já esqueci. Pera, deixa eu voltar lá. Volta. Peguei o kit PVP aqui pra gente poder dar um sitzinho. E eu upar level 250 de espada. Deixa eu ver. Acho que eu vou upar no Blaze. Porque ele tem mais vida e daí a gente upa mais rápido. Deixa eu upar a espada. Sai. Ah, carinha chata. Sai. Deixa eu upar a espada. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Ó, o moderador dizendo oi. Toma um oi aí. Vamos ver o que que vai acontecer, mano. Eu quero ver. Deixa eu ver aqui barra stats. Se já não foi. 249, mano. Vai, vai, vai irritando aí. Uma hora upa. A espada de madeira vai demorar que é uma desgraça. Eu imagino. Vamos ver. Ou assim, melhor. Barra espada. Digita isso. Barra espada. E dá pra ver quanto que falta. Nossa, tá quase. Ó, agora. Vou upar. Upei. Que que aconteceu? Ah, upa de rank quando você chega no level 250. Agora eu tenho que dar esse comando aqui, ó. O cara me falou. Eu tinha esquecido. Barra. Ai, cheque. Que estranho. Ai, cheque. Deixa eu ver. Jogou no servidor por 0 minutos e sua classe é rei. Deixa eu ver se eu posso pegar o kit rei agora, já que eu pei. É, liberou o kit rei aqui pra mim. Olha só. Deixa eu ver o kit rei. Qual que é o kit rei? Kit rei, kit rei. Cadê? Último rank? Ô, louco. Já... Ah, não. Aqui eu acho que é o primeiro. E aqui vai subindo. Ou sei lá, mano. Se esse aqui é o último ou o primeiro. Ou tá fora de ordem. Eu não sei. Mas liberou o kit rei pra mim. Olha só que que veio. Nossa, que maravilha. Então é assim, mano. Você tem que upar stats. E quando chega no level dos 150. Ou talvez até antes. Já dê. Não tenho certeza. Aí você digita esse comando aqui, ó. Barrar check. Aí você vai upar de rank. Agora eu não posso upar porque eu não tenho mais stats. Então aqui é um rank up. Não com money. Ele funciona com o teu rank de stats. Olha, peguei uma cabeça de blazing. Cadê? Nossa, eu vi que dropou, mas sumiu. Aqui tem vários stats que você pode upar. Pode upar reparação, alquimia, machado, herbalismo. Dá pra upar todos aqui. Aí você upa e dá rank up e consegue uns kits bem OP. Olha só quanta coisa boa que veio no meu kit. Tem tudo que você precisaria. Pra ir pvp, pra minerar, pote. Aqui é a cabeça do blazing. Achei. Agora eu fiquei com a cabeça bonitinha. Agora eu sou um blazing. E agora que vocês já viram o que que acontece quando você chega no level 250 de espada. Tá aí. Não é fácil chegar não. É só porque a staff tinha me setado os levels pra mim poder explicar pra vocês. Tudo bem que os cara no chat me explicaram porque nem eu sabia. Aí aqui tem o encantamento. Aqui é pra encantar, né? Normalzinho. É só isso mesmo. Tem umas bigorna de graça. Tudo que você precisa de encantamento dá pra pegar aqui. Aqui é a equipe do servidor. Vamos conhecer a equipe do servidor? Não tem ninguém. O servidor tá abandonado. Não tem staff. Não, brincadeira. Eles só não colocaram ali. Vocês viram que tinha um moderador falando comigo. Eu já conversei até com o dono do servidor aqui. Gente boa ele. E agora vamos ver o que mais que tem aqui. Acho que acabou, né? Aqui no spawn não tem mais nada pra gente explorar. Vamos dar uma olhada nas warps. O que que tem agora? Warps... O que que pode ser? Ano novo? Nunca vi um servidor com uma warps assim. Vamos dar uma olhadinha? Nossa, olha que legal. Olha os bonequinhos aqui, mano. Papai Noel ali. Cara, que massa. Quem que fez isso? Não sei. Mas ficou legal. Deixa eu subir aqui. Nossa, se esse mapa carregar. Se esse é legal de ver de cima. Pena que tá demorando pra carregar aqui. Mas olha só o Papai Noel do cara. Aquele legalzinho. Cara, o cara é manja de decoração. O que que tá escrito aqui? Escrito McDonald's ali, parece. Deixa eu ver. Carregou o mapa? Não, tá quase carregando o mapa. Ah, esquece. Vamos ver a próxima coisa. Ah, o diretor falou que eu tô gravando. Agora vai começar o pessoal pedindo salve. Ah, tá. Mas beleza. Vamos ver. Warps. O que mais que tem? Warp. Camitério. Cara, eu nunca vi uma warp assim. Eu já vi cemitério. Mas camitério não. O que que é camitério? Ah, tá. Aqui é staff que parou de ser staff do servidor. Tá aqui. Os cara morreu. Tem placa ligada na placa. Mano, eu duvido você fazer isso aqui no Minecraft sem usar mod. Sério. Tem um plugin que você faz isso em servidor. Mas é bem da hora. Olha só. O cara põe uma placa numa placa. É impossível por isso aqui sem usar um plugin ou mod alguma coisa. Aí aqui tem a cadeia. Onde que é isso? Ah, não. Aqui é a farm, né? Ali é o spawn. Ah, tá. Tudo isso aqui é no spawn, mano. É tudo aqui no espaço as warps. Dá pra você ir descobrindo. Deixa eu ver mais algumas coisinhas, ó. O que mais que a gente pode teleportar? Warp. É, mano. Eu acho que deu do warp. Se você quiser ver as outras, vem aqui no servidor. Normalmente eu mostro todas as warps. Mas eu acho que assim o vídeo fica chato. Tipo, vamos ver isso, depois isso, isso, isso. Eu acho melhor você que ficou interessado vir aqui e descobrir. O que que eu cliquei? Eu cliquei nisso aqui? Ah, tá. Aqui ajuda. Tá. Se você quiser ver como que protege, eu tenho que ver no que eu não ensinei. Clica aqui que você vai ver como que protege. Olha só. Se precisar de outra ajuda, coisa que eu não disse. Vê aqui, ó. Dá pra você ver o site. Dá pra ver o comando. Facebook. Dá pra voltar também. É mais fácil apertar aí que você sai do mesmo jeito. Youtube. Olha aqui. Tá. Aqui se você quiser ser youtuber no servidor igual eu, precisa ter isso. Caso tenha outra dúvida, chega aqui nesse aldeão. Que ele vai te explicar melhor do que eu. Então, e como eu falei, não vou mostrar tudo as Warp pra não ficar chato. Até porque tem muita Warp. Olha só. Se fosse mostrar tudo ia demorar demais. Então, caso ficar interessado, pega o IP aí na descrição. Versão 1.8. Pode vir pirata original também. Lembrando, o servidor é modo sobrevivência. Mas ele tem tipo um rank up embutido nele. Que é com o stat. É um negócio bem novo que tem. Eu nunca tinha visto. Caso você queira vir jogar, só copiar o IP aí e colar. E chega aí. E obrigado por assistir o vídeo. Valeu. Falou a nós. Tchau. 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 Tchau.